Boa tarde a todos, vamos começar mais um bate-papo ao vivo do Sebrae São Paulo. Dessa vez nós vamos falar sobre como organizar um restaurante de sucesso. Meu nome é Rogério Lagos, eu faço parte da equipe de comunicação da sede do Sebrae São Paulo e para conversar sobre esse assunto conosco, nós convidamos a nossa analista do Sebrae São Paulo aqui em São José dos Campos, a Lívia Torres. Boa tarde, Lívia. Oi, boa tarde, boa tarde a todos. Boa tarde a todos, vamos conversar um pouquinho sobre essa parte de falar um pouco das oportunidades do negócio, mas antes disso eu vou falar um pouco da minha história, já estou 8 anos no Sebrae, já atuei em vários ramos, então trabalho hoje com projetos, que é justamente esse acompanhamento que a gente faz aí com os empresários, já atuei no ramo do comércio, já atuei no ramo de construção civil e por último, meu último desafio agora tem sido do turismo. E a gente tem bastante contato aí com a área da alimentação, bastante experiência nesse parte. Bacana. E por favor, gente, qualquer dúvida que vocês tiverem, entrem na caixa de mensagens, escrevam para a gente, que eu estou aqui com o celular, eu vou ficar acompanhando e vou passar as perguntas para a Lívia. Então a gente vai respondendo conforme as dúvidas forem surgindo, tá? Então para a gente começar, Lívia, muitas pessoas às vezes têm ideias de negócios, de alimentação, mas não entendem a importância, a oportunidade que elas têm em mãos, né? Como que elas podem tocar o negócio delas, como elas podem entender essa oportunidade mesmo que elas têm? É, eu diria assim, o setor de alimentação é um dos que são mais promissores. Se a gente for ver, a gente tem surgido bastante novidade e eu diria que o principal ponto seria observar os hábitos do brasileiro, que vem mudando muito ao longo desses anos, né? Então, se a gente for observar o brasileiro, quando opita e almoçar fora, a primeira coisa que ele busca é praticidade. Então, vocês aí do ramo de alimentação, que já são empresários ou quem pretende abrir esse negócio, eu acho que o que tem que estar no radar é justamente a gente pensar, primeiro, como que a dinâmica do meu estabelecimento, o cliente consegue ser atendido rápido, consegue consumir esse alimento de modo mais rápido, porque se pensar aí é aquela correria, né? Trabalho, casa, família. Então, a gente passa muito tempo, né? A gente cansa muito. Outro ponto também que é bastante, que é uma oportunidade que está crescendo é a questão da saúde. Então, as pessoas hoje estão muito mais antenadas ao que ela come, principalmente no aspecto de entender qual que é a procedência desse produto, se esse produto é calórico, se esse produto tem sódio, se esse produto tem ser orgânico, que é o que está da moda agora, né? Então, o empresário tem que estar muito atento ao que o cliente pede, né? O que o cliente conversa com ele no estabelecimento, justamente para poder ele adequar. Talvez ele está perdendo venda, ou está perdendo aí todo um trabalho, justamente por ele não estar ouvindo o seu cliente, né? Bacana. E, além dessas dicas, nós deixamos aqui no link do nosso live um e-book para vocês baixarem. Então, entrem nesse link que tem aqui na descrição e façam o download desse e-book que tem diversas dicas de como organizar um restaurante de sucesso, tá bom? Então, agora vamos falar um pouquinho sobre cozinha, né? Porque quem tem um restaurante não basta só colocar os utensílios ali, né? Tem que ter uma cozinha eficiente, né? Quais orientações que a gente pode passar para isso? Sim. Eu diria que o primeiro passo é ter um layout bem organizado, que imagina, eu vou fazer 50, 100, 200 pratos, dependendo do tamanho do meu estabelecimento, sem um layout organizado. Segundo, eu tenho que ter os equipamentos adequados, então, dependendo do teu tipo de buffet, o teu tipo de... a forma como você serve os seus produtos, vai exigir um determinado estilo de enxoval, né? De variedades aí de pratos, talheres, copos, entre outras coisas. E no momento que você tem tudo isso organizado no sentido de locais específicos para guardar, para a equipe se encontrar, é importante você ter também questão de ficha técnica, né? Para que você não perca a qualidade do seu produto. É importante você ter também toda essa parte de uniforme, essa parte de limpeza, essa parte de manuseio. Então, assim, a cozinha, ele é o segredo do restaurante. E se você não tem isso organizado, se você não tem isso de modo prático para que a sua equipe trabalhe, prejudica totalmente o seu processo. Então, tende a atrasar pratos, tende a estragar os produtos, né? Se você não estocar de modo adequado. Então, ele requer investimento, requer atenção e até mesmo porque a gente ainda tem um outro fator que é a vigilância. Que ela fica muito atenta sobre como você manuseia, quais são os procedimentos que você tem dentro do seu estabelecimento para descartar, né? Esses resíduos que permanecem. justamente porque tudo que a gente tem que pensar é que a gente está trabalhando com pessoas. Eu estou produzindo alimento para as pessoas. E essas pessoas, ao consumir o alimento no meu estabelecimento, ela procura o quê? Paladar, procura saúde. E já pensou se um cliente passa mal justamente por conta desse falta de cuidado que eu tenho no meu estabelecimento. Então, a gente tem que tomar, tem que ficar muito atento e orientar sempre a equipe para que a equipe permaneça com essa organização. Bacana. Várias pessoas online com a gente. O Joshua, o Marcelo, o Lucas, o Wellington, a Thalita, a Patrícia, a Amanda, Maria Lúcia. Boa tarde a todos. Obrigado pela audiência. Lívia, por favor, mandem suas dúvidas, suas perguntas, tá? E sobre equipe, Lívia, como que a gente pode tratar, como que a gente pode escolher a equipe ideal, uma equipe que vai realmente alavancar o negócio? É, da equipe, eu diria que é o X da questão, né? O segredo do negócio. A gente foca muito em cliente, o tempo todo a gente fala de cliente, de ter clientes, só que o que eu adianto gastar um investimento gigante em marketing, gigante em campanhas, se a minha equipe não cumpre o que eu prometi, né? Não cumpre qual que é o propósito do meu restaurante. Então, equipe, acho que o primeiro passo é você selecionar bem essa sua equipe. Então, é importante você desenhar um perfil. Ah, o que eu espero desse profissional? Que seja uma formação, que seja talvez um comportamento. Então, eu tenho que desenhar esse perfil para que eu possa contratar bem. E outro ponto que a gente observa que é crucial nos estabelecimentos é que toda a equipe precisa de treinamento. Então, por mais que eu contrate um profissional pronto, um profissional de mercado, ele precisa entender a dinâmica do meu negócio. E isso eu só consigo com orientação, dedicando tempo, dedicando energia e principalmente fazendo com que toda a minha equipe tenha sintonia. Eu digo isso, o pessoal da cozinha conhecer os garções, né? Os garções conhecer o pessoal do caixa. Então, ter essa interação entre eles para que essa sinergia possa ocorrer, né? Para que o cliente não perceba que há desculpa, perceba que há esse entrosamento, que a equipe tem essa boa comunicação e ele sai com esse sentimento de encantamento. Ele fique feliz com essa experiência que ele teve dentro do seu estabelecimento. Bacana. E para quem está chegando agora, aí no link de descrição do nosso live, tem um link para vocês fazerem o download da nossa cartilha de como organizar um restaurante de sucesso. Então, cliquem e façam o download. E aí, gente, é bacana esse material, porque tudo que a gente está conversando aqui, né? Para quem ainda pegou a... está no meio da entrevista, é bacana porque você tem acesso e consegue colocar em prática dentro do seu negócio. E como que as pessoas podem melhorar o atendimento para surpreender o cliente? Então, esse é o grande X da questão, né? Hoje, quando a gente fala em alimentação, ela está muito envolvida no nosso lado emocional. Então, as pessoas sempre, ao experimentar um prato, ou lembra da família, ou lembra da infância, ou lembra de algum momento prazeroso. Então, tudo isso a gente chama de experiência, né? Então, eu diria que o principal cuidado que tem que ter é você desenhar muito bem um cardápio, o que você pretende oferecer para o seu espaço, né? Tendo isso claro, e ter essa linha. Hoje, está muito na moda a gente ver comida gourmet, comida fitness, comida vegana, que está crescendo muito esse público. Então, no momento que eu conheço bem o meu cliente, vejo a necessidade que ele tem, identifico quais são os produtos ou pratos que eu posso servir, eu já consigo desenhar todo o ambiente. Então, isso envolve a decoração desse estabelecimento, envolve o treinamento da equipe, como que vai ser essa abordagem, como que o garçom vai se aproximar, né? Quantas pessoas eu preciso pra ter nesse meu espaço. E também tem o quesito do cliente sentir essa energia. E ele é transmitido através tanto das ações de marketing que você desenvolve nas redes sociais, né? Que é muito forte hoje pra gente pensando aí no negócio. E tudo isso tem que ter uma sintonia. Então, desde a minha marca, desde a minha fachada, da questão do que eu trabalho na rede, a comunicação que é feita, o meu ambiente, o meu layout, né? A aparência do meu estabelecimento até a aparência do prato, tá? Então, quando a gente tem todo esse conjunto, trabalhado com muito carinho, com muito cuidado, a gente proporciona uma boa experiência para o cliente. Porque quando ele chega lá, ele entende qual que é o propósito do negócio, né? Então, ah, peraí, o propósito desse negócio é um ambiente acolhedor. Então, ele teve essa experiência de sentir esse acolhimento, né? O prato, foi um prato que deu esse bem-estar pra ele. Então, tem que ter essa sinergia. E aí, como que eu percebo isso? É sempre observando o cliente. Então, posso fazer uma pesquisa aí de satisfação com o meu cliente, posso abordar. colocar ele na mesa ou no caixa, com muita, bem singelo, justamente pra poder ver qual que foi a experiência. Aquilo foi positivo pra ele, se ele gostou desse convívio. E aí, eu vou adequando junto à minha equipe, pra que eu sempre tenha esse novo olhar, esse novo carinho aí com o cliente, tá? O Marcelo Oquita pergunta, como que a gente pode calcular a produção diária de alimentos? Então, primeiro passo, é importante você ter uma ficha técnica, né? Do que você... dos pratos que você vão servir. E aí, também, você tem uma capacidade do seu estabelecimento. Então, por exemplo, eu vou servir almoço. Quantos pratos eu vou servir naquele dia, né? Então, com base nessas informações, você consegue ter o que a gente chama de custo. De matéria-prima ali, pra você produzir os seus gastos. E aí, depois, você aí tem, né? A parte de formação de preço em si, você tem que conhecer as despesas variáveis, a despesa da sua estrutura. E aí, a partir disso, a gente consegue aí ter uma formação de preço pra vocês, tá? Mas o segredo é ter uma boa ficha técnica, que é pesar, né? Cada item do que compõe o seu prato, pra que você possa determinar valores, tá? O próprio Marcelo, ele disse que ele vai fazer o Empretec. Perguntou o que você acha do treinamento. Fantástico! Aproveita! É uma experiência única. É enriquecedor, né? Só quem fez sabe o quanto aquilo evoluiu na vida. Então, pra quem não conhece o Empretec, o Empretec é um curso que trabalha sobre o comportamento do empreendedor. É uma imersão aí de seis dias. O Sebrae é o único no Brasil que pode administrar esse curso. Então, procure aí uma unidade do Sebrae mais próxima. Vê quanto que vai ser o calendário. Participa, porque é fantástico. Não tem outra palavra pra definir esse curso. E quem tem dúvidas, também pode entrar em contato com o Sebrae no telefone 0800 570 0800. Que aí, pelo telefone, vocês também vão conseguir descobrir o endereço mais próximo de vocês. E voltando ao assunto de alimentação, nosso restaurante. Antes de mais nada, se vocês não baixaram ainda, a cartilha está na descrição do link. Então, podem clicar e fazer o download, por favor. Sobre resultados. Às vezes, a pessoa foi, montou a sua equipe, arrumou a cozinha, mas ela não está conseguindo ter o resultado adequado. Como que ela pode melhorar o resultado do restaurante dela? Então, pra gente poder calcular esses resultados, eu preciso ter dados. Então, o empresário tem que ter o hábito de ter esses dados. Então, quantos clientes eu atendo por dia? Então, não dá pra ficar no empírico. Ah, eu acho que são 50 clientes. Eu acho que são 200 pessoas. Eu posso criar um... Tem o lado do investimento, né? Que aí você criar uma comanda e no final do dia você saber pelo caixa qual foi o fluxo de pessoas ali no seu dia. Então, através disso, eu já te dou um indicador, que é o teu volume de clientes. Tem indicadores financeiros, que é fundamental para o negócio, para saber se você está tendo lucro. Então, pra isso, é importante você ter um fluxo de caixa. É importante você ter um DRE. Essas palavrinhas são novas. Sugiro fazer aí. A gente tem bastante curso na linha de finanças. Então, assim, pra que a gente possa colher o resultado, tem que mensurar. Então, é bacana discutir com a equipe, com o sócio, com quem está diretamente envolvido. O que é bacana você distrair? Tipo, ah, qual a informação que é importante pra mim? Qual a informação que vai influenciar diretamente a gestão do meu negócio? Ah, eu preciso saber se eu estou tendo lucro. Então, opa, indicador lucratividade. Ah, eu quero saber quantas pessoas em média passam aqui. Então, vou criar o indicador aqui no meu caixa. Qual que é o horário que eu tenho o maior movimento? Eu também consigo ter esse indicador. E tudo isso, você tendo esses dados em mãos, facilita pra que você consiga tomar decisões, né? Estratégias, pra que o seu negócio tenha mais resultado e assim tenha mais, tenha um crescimento aí, né? Tenha um desenvolvimento. Excelente. Se vocês ficaram com alguma dúvida em relação a esse tema, além da cartilha que está disponível pra vocês fazerem o download, novamente o nosso telefone é o 0800-570-0800. Ou, se vocês morarem aqui na região de São José dos Campos e quiserem vir até o escritório de São José, o telefone do escritório é o 12, né? Isso. 3519-4810. E se vocês estiverem aqui em São José. Mas o escritório de Sebrae tem no estado todo. Então, no 0800-570-0800, vocês conseguem descobrir o escritório mais próximo. É isso. Lívia, aqui em São José vai acontecer um curso bacana, né? Agora em março. Eu acho que vai ajudar também não só quem tem um restaurante, mas também em outros tipos de negócio, né? Sim. A gente vai ter um curso que ele é fantástico, né? Que ele começou no ano passado. Então, a gente tem rodado bastante turmas dele, que é chamado Empreenda. Esse curso, ele é bacana pra dois públicos. Pra quem tá começando um negócio e ainda não tá claro como que funciona o produto ou qual entrega que vai ser feita para o cliente. E aquele empresário que ainda tá meio perdido com relação ao público, né? Ao cliente que ele atende. Então, tipo, ah, eu sei quem é meu cliente, mas eu queria entender um pouco mais sobre o que o meu cliente tá buscando, né? O que o meu cliente espera do meu negócio. E o Empreenda, ele é um curso de cinco dias, ele é um curso muito ferramental. Então, cada dia você tem um tópico que você vai desenvolver. Então, primeiro, ele fala um pouco sobre o comportamento. Então, não adianta a gente querer estimular ferramentas na empresa se o meu comportamento eu não tenho, por exemplo, atitude, né? Então, o primeiro passo é você... A gente trabalha esse dia de comportamento, depois a gente entra pra identificar esse cliente, você vai mapear o cliente e, principalmente, qual que é a principal necessidade que o seu cliente tem. Talvez você fala assim, ah, eu tô investindo em estacionamento, eu tô investindo em mesas imobiliários e não é isso que o seu cliente quer. Talvez o seu cliente tá pensando numa área kids, que é muito mais importante pra ele. E aí, através desse segundo e terceiro dia, você vai construindo com base, com esse apoio da equipe do Sebrae. Então, você vai construindo esse seu perfil de... essa necessidade do seu cliente. E a partir disso, aí você depois começa a praticar dentro do seu negócio e vai colhendo essas informações. Então, ele é um curso bem prático, é um curso bem dinâmico e é um curso bem bacana porque você sai com algo pronto sobre o seu negócio, tá? Então, sugiro quem tá aí angustiado, né? A gente conversou um pouquinho aqui sobre essa parte de restaurante, da área da alimentação. Então, procure aí o Sebrae. A gente tem inscrições abertas aqui em São José, que vai acontecer agora em março, né? Vale super a pena. E aí, só um cuidado que ele não é igual o Empretec, tá, gente? Que a gente comentou aqui na live. Então, eles se complementam. Então, o Empretec é específico pra comportamento empreendedor, tá? E o Empreenda, ele já é mais ferramental. Ele ajuda você no seu dia a dia aí com relação ao seu negócio, tá? Quem puder fazer os dois seria o melhor dos mundos. Que aí você vai ter um olhar aí totalmente completo sobre essa parte aí, não só de gestão, mas até mesmo do seu autoconhecimento. Então, fica aqui o convite, né? Quem puder, é uma baita de uma experiência. Então, em São José dos Campos, se você estiver aqui na cidade, o telefone pra inscrições e informações é o 12-3519-4810. Ou, se você estiver em qualquer outra cidade do estado de São Paulo, pode ligar no 0800-570-0800 e se informar qual é o escritório do SEBRAE mais próximo, quais cursos estão disponíveis na agenda da sua preferência. Então, eu gostaria de agradecer a sua presença, Lívia. Muito obrigado. Nossa, eu que agradeço a oportunidade. É muito bacana a gente ter esse contato mais próximo, né? E também sugiro interagir com as unidades, né? Vem visitar, vem tomar um café conosco. O SEBRAE a gente tem muita novidade pra esse ano. Então, a gente está preparando com muito carinho. Então, tem a gente como parceiro sempre. Porque a gente sempre quer estar aí próximo, a gente entende o desafio aí dos empresários. Então, a gente sempre quer ser o apoio de vocês. E obrigada, Rogério, né? Por essa tarde a gente poder estar conversando aqui. Só que antes de acabar... Tem, ó. 47 do segundo tempo. Olha só. A Fátima pergunta. Esse curso será em outras cidades também, o Empreenda? Sim. Tem aqui em São José. Mas, como eu disse, também vai acontecer em outras praças. Então, se você não estiver aqui em São José, ligue no 0800 570 0800 e se informe qual a sua cidade e você vai saber exatamente quando que vai acontecer. Ou se não, a nossa equipe de atendimento pode até te ajudar aqui online mesmo. Então, escolha uma das opções e se informe que vai sim acontecer em outras praças, tá? E, deixa eu ver aqui, a Cris Venâncio, ela fala que ela é de São Paulo Capital e ela está montando um trailer de hambúrguer. Se a gente tem alguma dica especial pra ela. Opa! O primeiro passo, eu diria, é pra você criar uma personalidade pra esse trailer, né? Isso. Pra esse trailer. Porque, hoje, tudo é muito envolvido nessa parte da experiência, né? Então, e começa desde ali da moda, né? Dessa comida de rua que está voltando muito forte, que é como se fosse um ponto de encontro aí pra... pras pessoas. Então, é... E por essa pegada descontraída, de poder sentar, conversar, bater papo. Então, tem sido muito prazeroso, né? Pras pessoas, no sentido de experiência, na alimentação baseada através do trailer, né? E aí, o que eu sugiro é isso. Primeiro, o planejamento. Então, ah, que tipo de produto eu quero servir? Aonde eu vou servir? Então, definir quais são os bairros que você vai trabalhar, checar a legislação, se é permitido circular com esse trailer, se pode parar em locais públicos ou quais locais permitidos na cidade. É muito comum também ter nas cidades, tipo associações, clubes, né? Que são amigos aí da bike truck, food truck, do trailer, né? Então, é legal você estar junto com essas pessoas porque fazem como festivais. Então, o que eu sugiro? Senta, faz um planejamento com calma. A gente também tem um curso chamado Transforme Sua Ideia em Modelo de Negócio, que ajuda muito a você conhecer sobre a proposta de valor. Então, ah, qual vai ser a entrega que eu vou fazer isso para o meu cliente, né? Quem que é o cliente que vai estar comprando o meu produto? Como que vai ser essa embalagem? Vou trabalhar também com delivery, né? Ali ao redor? Vou fazer alguma parceria aí com algum aplicativo? Então, tudo isso tem que ser pensado com muito carinho, colocado no papel de preferência, porque a gente evita uma série de erros, e aí depois você parte aí para a prática. Mas, conte com o Sebrae, que a gente ajuda nesse período inicial aí do seu negócio. Excelente. Então, mais uma vez, obrigado, Lívia. Obrigada, Rogério. E, caso alguém não tenha sido respondido aqui, eu vi agora a pergunta do Danilo sobre os cursos, se é possível ver no site. Sim, é possível. Nossa equipe de atendimento vai te responder aqui, tá? Com o endereço certinho para você obter essas informações. Então, agradeço mais uma vez, eu já estou vendo que a equipe está respondendo. Então, agradeço mais uma vez a todos. Na próxima quinta-feira teremos outro live com outro tema. Então, fiquem atentos às nossas redes sociais, que vocês vão ver em breve qual tema que vai ser, e aí vocês participam da próxima também. Muito obrigado pela audiência de todos e até a próxima. Obrigado. Obrigado. Obrigado.